Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo a gente vai conversar sobre o livro O Assassino do Zodíaco, do Sam Wilson, publicado no Brasil pela História de Angada. Bom, em O Assassino do Zodíaco a gente vai ser apresentado a uma sociedade onde o seu signo vai definir tudo sobre você. Então, absolutamente tudo, a sua personalidade, a sua profissão, a escola que você vai frequentar, os seus amigos e até mesmo onde você mora. Dinheiro, amor, amizade, todas as suas relações pessoais vão ser definidas pelo seu signo. Esse livro aqui então se trata de uma espécie de distopia e ao mesmo tempo uma história policial. A gente vai acompanhar então uma investigação do policial Burton de assassinatos brutais que vêm ocorrendo. As ítimas não têm nenhum tipo de conexão entre si, elas não são parentes, amigos, não trabalham juntos, não necessariamente têm ali uma linha de raciocínio que possa ser acompanhada. E é nesse momento que o Burton vai recorrer a Lindy, que é uma astróloga florence. Ou seja, ela vai fazer uso da astrologia pra conseguir traçar uma linha de raciocínio com relação a esses assassinatos, descobrir qual é a relação entre essas pessoas e, enfim, dar uma causa pra essas mortes. A partir daí todas as coisas vão desenrolar durante essa investigação, vão haver mais mortes, é claro, e a gente vai acompanhando toda essa investigação de uma forma bem interessante e um pouquinho utensa, preciso dizer. Eu vou dizer pra vocês que eu comecei esse livro aqui bastante ansiosa, foi uma leitura que eu vi muita gente falando muito bem sobre, assim, pessoas que eu tinha grande admiração com relação às indicações, então eu sempre ia correndo atrás e ficaram super animadas com a leitura, adoraram tudo e tal. E eu achei a história um pouco confusa logo de primeira, pensei que fosse melhorar porque, né, afinal, é um universo novo, é uma forma nova de se ver as mortes, uma forma nova de se investigar que a gente não tem. Então, tem toda uma contextualização que o autor precisava fazer ali. Como se trata de um thriller policial distópico, foi uma coisa totalmente diferente, uma leitura diferente de todos os que eu já tinha feito antes. Talvez você, que já é mais acostumado com o gênero, já tenha visto algo parecido, mas pra mim foi total novidade. Eu gostei bastante da forma como o autor decidiu abordar a questão dos signos, e isso dá pra ver que ele tá tentando jogar umas verdades ali com relação às sociedades. e a crítica social nesse livro é muito, muito forte, com relação até àquelas divisões, assim, de quais signos serão ricos, quais signos não serão, quais signos são parados pela polícia, quais signos não, enfim. Uma coisa que eu gostei bastante também e acho necessário pontuar é que eu achei que o autor foi bastante coerente com as coisas que ele escreveu aqui. Eu senti um cuidado bem forte em deixar os acontecimentos concisos, sabe, coerentes, e deixar todos ligados de forma que não tivesse nenhum tipo de ponta solta. Então, no decorrer da história, tudo vai se amarrando, tudo vai se fechando, se encaixando ali. Acontece que pra mim, ao mesmo tempo, a história só foi se esclarecer mais, assim, deixou de ser confuso, como eu mencionei no início, mais pro final do livro. Então, você fica o livro inteiro confuso e aí no final começa a se esclarecer, então isso me deixa um pouco frustrada. Esse livro aqui é narrado em terceira pessoa, mas a gente tem a narrativa dividida entre alguns personagens principais, que é a Lindy, o Burton e o Daniel, que é um capricorniano que tá em busca de respostas. E esse tipo de narrativa eu já não curto muito, mas aqui, principalmente, me atrapalhou bastante na leitura, porque quando eu conseguia pegar o que que tava acontecendo ali naquele ponto de vista, conseguia me adaptar, que eu tava em outra pessoa, né, basicamente, trocava de ponto de vista de novo e eu já ficava perdida de novo. Então, isso me incomodou bastante nessa leitura. Eu gostei bastante do desenrolar desse mistério aqui, só que eu achei que isso aconteceu muito cedo. O livro, ele tem 90 capítulos, ele não parece que tem 90 capítulos, né, porque ele tem aí suas 460 e pouquinhas páginas, mas, enfim, os capítulos são bem curtinhos, é uma leitura até que bem dinâmica quando se pensa nisso. Mas, o livro tem 90 capítulos e no capítulo 70 a gente já tem a resposta do mistério. Então, isso é uma coisa que, tipo assim, tira todo o motivo de você estar lendo o livro. Você tá tentando descobrir o que que é e você descobre, e aí fica mais 20 capítulos de encheção de linguiça. Ok, que nessa encheção de linguiça o ritmo fica bem insano, então você não consegue parar de ler. Eu acho que isso foi uma jogada muito interessante do autor, porém o mistério já tinha morrido. Talvez por eu não estar muito acostumada com o gênero, eu não sentia vontade de pegar o livro, não sentia toda essa fixação por ele, não sentia muita curiosidade com ele, ficava até com um pouco de preguiça. Porém, como eu falei, eu acho que tem alguma coisa a ver com ele, não ter tanta proximidade com o gênero assim. Então, se você tem costume com esse gênero, talvez você tenha mais facilidade em se conectar com a história. Esse livro aqui foi um livro bom, eu gostei até, só que eu não diria que se eu tivesse que indicar, eu não indicaria. Eu acho que se alguém virasse pra mim e falasse, ah, você é algum thriller interessante, diferente, uma distopiazinha assim, um pouco mais sombria, eu acho que eu diria esse livro aqui. Mas dificilmente eu me lembraria também, né? Enfim, não sei se foi marcante a ponto de eu conseguir indicar pras pessoas. Mas, no geral, eu achei a história, e a forma como o autor optou por desenvolver tudo aqui, foi bem interessante, bem diferente. E se você se interessou por essa história, super vale a pena você tentar ler, vai que é sua opinião diferente da minha, não é nada mais natural do que termos opiniões diferentes. Então é isso, gente. Se você quiser adquirir esse livro, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever no canal e deixar um comentário aí me dizendo qual é a sua opinião sobre esse livro, se você já teve contato com a leitura. E é isso, então. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!